Olá, caro professor, é um prazer imenso poder, nesta oportunidade, estar em contato com você por meio deste canal. A minha oração tem sido para que Deus venha abençoar a sua vida grandemente e que você venha desenvolver o seu ministério de ensino com excelência, sob a graça de Deus, a unção do Espírito Santo e a sabedoria que vem do alto. Nesta oportunidade, nós temos o privilégio de discorrer com você sobre a última lição da nossa revista de escola bíblica dominical. Nós usamos a lição da CPAD, adotada por grande parte das igrejas Assembleias de Deus. Eu sou o professor Gesiel e vou, então, nesta oportunidade, trabalhar com você algumas questões relativas à lição 12 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, nós vamos tratar de um tema muito importante nos tempos que nós vivemos. Nós vivemos em tempos de mudanças constantes, nós vivemos num tempo de desafios intensos e, diante de tudo isso, é necessário nós atentarmos para aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz e orientar aqueles que estão sob nossos cuidados para que permaneçam firmes na fé e no chamado para o reino de Deus. Na oportunidade, nós trataremos, então, de algumas questões importantes que nós consideramos para que você venha trabalhar na sua sala com os seus alunos e também um subsídio para que você possa incrementar na exposição da sua aula. Bem, a lição 12 tem por tema, então, Exortações Finais na Grande Maratona da Fé. O texto áureo escolhido pelo nosso autor dessa lição, o comentarista, está em Hebreus capítulo 12 e versículo de número 1, aonde a Bíblia Sagrada nos diz Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A verdade prática dessa lição compara, de certa maneira, a nossa vida aqui nessa terra à vida de um atleta que está diante de uma corrida ou está correndo. Então, assim como o atleta, o cristão corre a grande maratona da fé. A leitura bíblica em classe encontra-se em Hebreus capítulo 12, versículo de 1 até 8 e depois no capítulo 13, do versículo 15 até o versículo de número 18. Nós não vamos ler aqui para não tomarmos muito tempo, mas no decorrer da nossa exposição, nós vamos fazer algumas referências aos versículos aqui apontados como a leitura bíblica em classe. Bem, o objetivo geral dessa lição consiste no seguinte, mostrar que, assim como um atleta, o cristão corre a grande maratona da fé. Então, o pano de fundo, caro professor, dessa lição é a vida ou a corrida de um atleta e a maneira como ele deve se preparar para enfrentar essa grande maratona, no caso dos cristãos, a maratona da fé. Nós vamos ver algumas implicações necessárias que fazem parte de um preparo de um atleta e aquilo que ele enfrenta durante uma maratona de longa distância, que é, na verdade, a nossa jornada aqui nesta terra. Então, uma das coisas que você deve frisar aos seus alunos é que o capítulo 11 dessa epístola, estudado na aula anterior, ele encerra com algumas advertências muito importantes contra aqueles crentes indiferentes que deixaram de viver a sua vida em Cristo, de viver pela fé, de maneira que essa ausência de fé, essa ausência de um contato com Cristo, de uma vida com Cristo, levou muitos deles à apostasia, ao abandono de sua fé. E aí o escritor aos hebreus vai lançar mão dos gigantes da fé, dos heróis da fé, ele vai tomar esses exemplos dos heróis da fé como exemplos de pessoas que, a despeito das adversidades que viveram em seu tempo, dos percalços que encontraram pelo seu caminho, esses heróis da fé, eles triunfaram porque se fundamentavam em um elemento básico da vida cristã, que é a fé na promessa de Deus. Então, os heróis da fé são um exemplo de como nós devemos viver, caminhar, correr essa maratona até o fim, olhando para o alvo. No capítulo 12, então, é interessante porque ele é uma continuação do capítulo 11, porque o escritor aos hebreus, ele inicia esse capítulo dizendo que diante de nós está proposta uma carreira. Essa corrida, essa carreira que nós estamos correndo tem como alvo supremo Cristo, porque, independente das provações, das adversidades, dos problemas que encontramos nesta vida, dos desafios, Jesus Cristo é o exemplo supremo de vitória sobre os desafios, porque ele foi vitorioso até a cruz. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mesmo sendo Deus, ele suportou todas as afrontas e assentou-se à destra do Pai. Então, observe que o capítulo 12, o versículo 1, ele começa usando um termo portanto, e esse termo indica uma ligação com aquilo que foi falado anteriormente, porque o escritor aos hebreus, ele usa como pano de fundo do capítulo 12, o capítulo 11, onde ele descreve a vida dos heróis da fé, aquilo que eles enfrentaram, e aí no capítulo 12, ele chama a atenção dizendo, portanto, ou seja, já que nós temos esses exemplos, agora nós temos que olhar para eles. Então, esse portanto, ele vincula o capítulo 12 ao capítulo 11. Então, deste modo, como eu já disse, o capítulo 11, ele serve, então, de pano de fundo para aquilo que irá ser desenvolvido com mais ênfase no capítulo de número 12. Porque no capítulo, nesse capítulo, o autor, ele apresenta o elemento, no capítulo 11, o autor, ele apresenta o elemento que ele considera essencial para o sucesso da jornada por este mundo, que é a fé. Então, tanto é que o autor aos hebreus, lá no capítulo 11, e versículo de número 6, ele diz o seguinte, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso porque, nos versículos seguintes, ele vai expor uma série de servos de Deus que triunfaram neste mundo pela fé, pela fé na promessa de Deus. E esse triunfo que eles tiveram pela fé faz com que esses personagens, esses heróis da fé se tornem, então, uma nuvem de testemunhas, ou seja, dizendo a nós, eu venci, eu superei os desafios, os obstáculos pela fé, isso significa dizer que você também pode. Então, eles servem como uma grande nuvem de testemunhas que superaram os desafios e servem de exemplo para nós, crentes do século XXI, porque eles venceram pela fé e todos os servos de Deus deverão, da mesma forma, triunfar em Cristo pela fé. Então, para exemplificar essa jornada cristã na Terra, o autor, então, ele lança a mão desse, e ele faz uma comparação muito oportuna entre os crentes e um maratonista. Então, nessa lição, nós vamos ver alguns aspectos relevantes dessa carreira, dessa maratona, dessa corrida que nos está proposta. No tópico 1, nós temos como epígrafe a corrida proposta. O objetivo, então, específico deste tópico, e isso é muito importante nós termos clareza, é discutir a respeito da corrida que nos foi proposta por Deus. Então, observe bem, essa maratona, essa corrida, esse desafio foi proposto pelo próprio Deus. Não é uma invenção de uma igreja, não é uma invenção de uma religião, é uma proposta de Deus para aqueles que o querem seguir. Então, caro professor, cara professora, neste tópico, eu sugiro que você procure discutir com seus alunos sobre os aspectos envolvidos nessa corrida, nessa carreira que nos está proposta, apontando para o fato de que somos desafiados a nos desvencilhar de tudo aquilo que possa gerar um peso espiritual e um comprometimento moral e ético em relação ao reino de Deus e que nos impede que corramos essa corrida de maneira tal que alcancemos o nosso alvo. Então, o primeiro aspecto que nós devemos considerar e atentar para essa comparação é que a carreira que nos está proposta consiste em um percurso, e observe bem, bem definido, com regras pré-estabelecidas, um alvo e o prêmio. Então, um corredor, ao se inscrever em uma maratona, em uma corrida, ele é informado acerca desses elementos que compõem essa maratona. Por exemplo, qual é o percurso? O maratonista não pode escolher qualquer percurso que lhe seja conveniente. Existe um percurso prescrito, né? E ele vai seguir aquele percurso. Então, da mesma maneira, nós temos que pensar, então, no aspecto da nossa jornada cristã. Então, aqui nós temos que pensar os quatro aspectos dessa corrida aplicando a jornada cristã, a corrida cristã, a maratona da fé. Primeiro, é o percurso, né? Que é o caminho que o Senhor pré-definiu. E esse caminho, a Bíblia diz que é um caminho estreito. Ou seja, aquele que aceita a proposta que nos foi dada por Deus de correr a carreira da fé, ele vai ter que se adaptar ao caminho prescrito por Deus. Então, não é eu que defino o caminho que eu vou percorrer. Mas esse caminho é definido pela palavra de Deus. E Jesus disse, eu sou o caminho. Então, a maratona da fé, ela não ocorre a parte de Cristo. Ela ocorre em Cristo, porque ele é o caminho. Certo? E também tem o fato de que o caminho é estreito. Ou seja, o caminho não é qualquer caminho. É um caminho estreito, que exige dedicação, cuidado, entrega, né? Então, observe bem. Nessa maratona, não sou eu e nem você que escolhe qual o percurso, qual o caminho. O caminho já está estabelecido. Ao aceitar a proposta dessa jornada da fé, quando eu aceito Cristo como meu Salvador, eu estou me colocando a trilhar e a correr neste caminho, no percurso que Deus estabeleceu. É aceitar a vontade, a boa e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. O segundo aspecto de uma corrida é que uma corrida possui regras, né? E, numa corrida comum, aí existem as mais variadas regras, desde o uso de determinados adereços, uniformes, tênis, enfim, né? Existem regras muito específicas em relação às corridas. No caso da corrida da fé, as regras são deixar todo o embaraço e o pecado e correr com paciência. Então, essas são as regras que nós temos que aceitar ao aceitar a proposta de correr essa maratona. Deixar tudo aquilo que é embaraçoso ou aquilo que nos prende, aquilo que nos causa peso, porque, infelizmente, muitas pessoas, no decorrer de sua vida, vão juntando coisas, amarguras, enfim, algumas coisas que vão lhes prendendo, vão tornando a sua vida um fardo pesado. E, aí, ela vai se cansando nessa jornada. E, as regras são deixar todo o embaraço e o pecado. Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, porque isso você vai explorar na sua aula da maneira como você achar mais conveniente, né? Mas que você tenha, claro, que ao aceitarmos essa proposta de uma carreira, né? Que Deus nos propõe, nós temos que também aceitar as regras estabelecidas por Ele. Bem, uma corrida também possui um alvo. No caso da Corrida Cristã, nosso alvo é Jesus Cristo. É para Ele que nós olhamos e é nele que nós queremos chegar. Um terceiro aspecto de uma corrida é que, ao final dela, existe um prêmio. Diferentemente das corridas comuns, por aí, que há uma classificação, onde o primeiro, o segundo, o terceiro, ou, às vezes, o quarto, o quinto, né? Recebe um determinado prêmio. Na corrida da fé, na maratona da fé, todos aqueles que chegarem serão beneficiados com um prêmio que nós receberemos da mão do Senhor, né? E qual é o prêmio? A Bíblia fala, a coroa da vida que o justo juiz nos dará naquele dia. Então, para a gente fixar um pouco melhor, né? Não somos nós que definimos as regras. Ao nos inscrevermos em uma maratona, nós estamos aceitando as regras que norteiam essa maratona. Então, deste modo, o que cabe ao corredor? Não se desviar do caminho, nem tomar atalhos, nem ignorar as advertências. O corredor deve se conformar às regras da corrida para que ele não seja desclassificado e ele alcance seu alvo e receba o seu prêmio. Então, nesse tópico, a gente pode perceber como o autor, ele destaca alguns corredores que correram essa carreira. E o exemplo disso é os antigos, os heróis da fé que correram essa carreira e mesmo sob tão grandes dificuldades e adversidades, venceram pela fé. Só que é interessante porque o exemplo maior, maior, de quem correu essa carreira é o próprio Jesus Cristo, né? Porque ele, sob as acusações dos judeus, sob os ataques dos judeus, Cristo permaneceu firme na fé até o final da sua jornada para cumprir os propósitos de Deus. Então, da mesma maneira, nós muitas vezes sofremos calúnias, nós sofremos oposições, perseguições, mas a maneira de Cristo, nós precisamos ir até o fim. Um outro aspecto muito relevante nesse tópico é em relação ao sofrimento, porque o autor da epístola aos hebreus, ele chama a atenção para o fato de que o sofrimento é inerente à nossa carreira. Entretanto, é importante ressaltar que o autor aos hebreus, ele não vê o sofrimento como algo negativo, como simplesmente um algoz da nossa vida que nos faz sofrer, nos deprime, nos oprime, nos joga para baixo, não. Ele vê o sofrimento também como um aspecto positivo, porque ele não vê o sofrimento como um fim em si mesmo, mas ele vê o sofrimento como um meio, um meio para você alcançar algo melhor. E, infelizmente, em um mundo onde qualquer tipo de sofrimento é visto como negativo, é necessário nós atentarmos um pouco para essas considerações que o autor aos hebreus faz, aonde ele, em determinado momento, compara o sofrimento que passamos aqui nesta vida como uma forma de Deus nos disciplinar. E aí que nós temos que ter muita sensibilidade para entender em qual momento que Deus permite que nós passamos por sofrimento a fim de nos corrigir. Porque o autor aos hebreus vai escrever dizendo o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo a quem recebe por filho. Então, nós temos que tomar cuidado para não vermos o sofrimento sempre com esse viés negativo, degradante, que nos empurra para baixo e nos deprime. Nós temos que ter a sensibilidade e o discernimento para compreender que há situações em nossa vida que nos causam desconforto, mas é uma permissão de Deus para trabalhar o nosso caráter e nos amadurecer. Então, esse é o resumo do tópico 1. O tópico 2, ele fala acerca dos corredores bem treinados. Então, o objetivo específico desse tópico é mostrar que precisamos ser corredores bem treinados. Então, professor, professora, nesse tópico eu sugiro que você enfatize aos seus alunos sobre as vantagens que um corredor bem treinado possui. E ele possui muitas vantagens em relação àqueles que não possuem um bom treinamento. Então, o treinamento rigoroso é a marca dos grandes atletas. Pois isso lhe dá condições de superar os desafios mais diversos que ele vai encontrar diante da carreira que está proposta a ele. Então, mostre aos seus alunos que corredores bem treinados atingem o alvo mesmo que os desafios sejam intensos. Então, ele atinge o alvo porque ele está treinado para superar esses desafios. Nós vamos discorrer rapidamente para você trabalhar com seus alunos sobre três aspectos que caracterizam os corredores bem treinados e que está na nossa lição. Nós vamos explorar um pouquinho. O primeiro aspecto é que os corredores bem treinados respeitam seus limites. Então, o corredor conhece os limites de seu corpo e isso no aspecto espiritual diz respeito à santidade na nossa vida. A separação do pecado porque nós devemos saber até que ponto nós suportamos uma exposição a determinados conteúdos, a determinadas situações, a determinados relacionamentos. Nós precisamos nos autoconhecer e saber que a exposição a essas situações podem fazer com que eu tenha um declínio na minha condição espiritual. Então, na maratona da vida de muitas pessoas, geralmente elas estão preocupadas em chegar, em atingir o seu objetivo, em chegar ao final. Mas esquecem muitas vezes de cuidar do meio pelo qual elas chegarão, que é o seu corpo físico. No nosso caso, a nossa maratona ela só é vencida se o nosso espiritual, o nosso espírito estiver condicionado a superar os desafios, estiver bem cuidado se nós não nos expormos a situações que nos enfraqueçam, que nos debilitem e que muitas vezes nos fazem parar na caminhada. Então, corredores bem treinados respeitam os seus limites. Ah, eu sou espiritual, eu venço todas as tentações. Nós temos que tomar muito cuidado com isso porque o diabo ele nos cerca de todas as formas tentando nos prejudicar. E nós precisamos saber até onde eu posso ir sem pecar e nós sabemos que o pecado é um dos elementos que fazem com que a nossa jornada, a nossa maratona seja prejudicada. Então, corredores bem treinados respeitam os seus limites. Um outro aspecto importante é que corredores bem treinados mantêm a mente limpa. Isso significa dizer, em comparação com os atletas de alto rendimento e maratonas, que a condição psicológica de um atleta é imprescindível para o sucesso da sua corrida. Por quê? Porque ele não pode perder o seu foco. Ele precisa lidar, por exemplo, com o cansaço sem deixar que o cansaço domine ele e faça com que ele pare, desanime. O servo do Senhor ele está nessa corrida da fé, nessa maratona da fé e ele precisa manter a sua mente limpa também das muitas coisas que podem nos prejudicar. Então, nós não podemos deixar que as coisas dessa vida, as emoções negativas, as palavras negativas e muitas vezes as perseguições, as calúnias causem um impacto na nossa mente ao ponto de comprometer a nossa capacidade de continuar essa maratona e vencer superar os desafios. Então, o atleta ao estar correndo ele precisa manter a sua mente focada, ou seja, desvencilhar-se daquilo que pode prejudicá-lo e o crente, o fiel, aquele que está nessa corrida espiritual, nessa jornada da fé, ele precisa dominar, ele precisa dominar a sua mente dos pensamentos negativos, dos desejos pecaminosos, enfim, uma série de coisas que fazem com que a sua mente fique perturbada e ele não atinja o seu alvo e pare na caminhada. Porque é comum que talvez diante da jornada nós escutemos ah, você não vai conseguir, é porque você é fraco demais, coisas desse gênero, nós não podemos deixar essas palavras poluírem a nossa mente, nós precisamos manter a nossa mente limpa e focado, porque o autor aos hebreus ele compara a jornada dos heróis da fé e ele diz portanto nós, ou seja, ele não está dizendo é somente alguns, mas ele está dizendo aqueles que lerem essa palavra que estão também em condições de correr essa maratona da fé e superar os obstáculos como os heróis da fé superaram. Um terceiro aspecto é que corredores bem treinados valorizam as coisas espirituais. O que que importa nessa maratona? O que que importa nessa corrida? Se o que importa para você é alcançar o prêmio propósito, então não devemos perder o nosso foco. Qual é? O que que importa para você? O que importa para mim é chegar ao alvo e alcançar o prêmio que foi prometido. Isso é o que importa para mim. Então nós precisamos e observe que isso tem um aspecto espiritual bem diferente daquilo que é comum a nossa vida porque o prêmio da nossa vocação não é algo para satisfazer o nosso egocentrismo mas é algo para satisfazer a nossa alma. Então ele é o nosso alvo espiritual desse modo o que ocorre o servo do senhor que está nessa corrida ele não pode ser atraído por qualquer outra coisa que não seja o alvo que é Cristo e o prêmio espiritual que nós receberemos das mãos do nosso senhor quando nós completarmos a nossa carreira por fim o tópico 3 fala a corrida final exortações finais então o objetivo específico deste tópico é saber que estamos na reta final da corrida da nossa corrida de fé então esse é um tópico mais exortativo algumas orientações e o escritor os hebreus vai chamar atenção para essas orientações a fim de que nós corredores maratonistas da fé sejamos bem sucedidos então para finalizar você professor deve ressaltar algumas das exortações que foram dadas para aqueles que estão alistados estão inscritos nessa corrida da fé então embora haja comparações possíveis como nós fizemos nos tópicos anteriores com a maratona comum nossa corrida espiritual nossa maratona da fé requer de nós crentes em Jesus Cristo um comportamento diferenciado em relação às coisas de Deus e para isso o autor aos hebreus chama atenção por exemplo para se valorizar as lideranças espirituais que nós temos não como ídolos como semideuses como alguém acima do bem e do mal perfeitos mas respeitar valorizar as nossas lideranças no sentido de imitar a sua fé de se inspirar nessas pessoas e as suas trajetórias a sua jornada de fé então as suas vidas as vidas de nossas lideranças cristãs elas devem servir vir como inspiração para que eu e você olhemos e possamos dizer fulano alcançou fulano conseguiu superar as dificuldades em sua vida e eu com a graça de Deus também posso fazer então a palavra de Deus também deve ser por exemplo a nossa bússola que deve nos guiar pelo caminho deve guiar a nossa vida para que nós não venhamos errar o alvo o afastamento e o autor aos hebreus chama a atenção para isto que o afastamento da sã doutrina poderá nos afastar gradativamente do alvo de nossa corrida e por fim é colocar tudo aquilo que nós fizemos a perder porque em algum momento nós ignoramos as advertências contidas na palavra de Deus por fim nessa carreira espiritual devemos valorizar a adoração isso porque a adoração ela envolve a entrega completa de nosso ser aos cuidados do Senhor quando nós nós aceitamos essa corrida que nos está proposta e nos colocamos no caminho nós estamos entregando a nossa vida aos cuidados do Senhor e o escritor e Pedro vai escrever lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós quando nós aceitamos correr essa maratona nós temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade porque ele cuida de nós a adoração o ato de adorar também refere-se ao reconhecimento de que somente podemos vencer os desafios dessa corrida se nos entregarmos ao Senhor e reconhecer que sem ele nada somos e aqui eu gostaria de alertar você que nos assiste caro professor que você ressalte isso a nossa vida é uma vida de dependência de Deus se nós olharmos para o capítulo 11 que são os exemplos de fé nós vamos ver que essas pessoas elas se entregaram aos cuidados de Deus elas se entregaram aos cuidados do Senhor sabendo que mesmo nas situações mais adversas aonde a lógica humana não consegue compreender não consegue explicar essas pessoas se entregaram aos cuidados de Deus e foram agraciadas pelo seu cuidado e pela sua provisão em tempos aonde nós podemos recorrer a tantas maneiras e a tantos recursos para nós termos estabilidade para nós superarmos desafios muitas vezes nós esquecemos que Deus também cuida de nós e algo que o escritor aos hebreus ele ressalta nisso é que nós estamos sob os cuidados de Deus nós precisamos desenvolver uma vida diária em nosso trabalho investimento etc e tal mas precisamos saber que todas essas áreas da nossa vida precisam ser lançadas sob os cuidados do nosso Senhor Jesus Cristo então para concluir ressalte professor que o sacrifício e a determinação fazem parte da corrida da fé então nesse sentido eu oriento que você ore com seus alunos para que o Senhor capacite a cada um deles a viver por fé porque é somente desta forma que nós triunfaremos sobre todas as adversidades desta vida né e dessa maneira confiando no Senhor vivendo uma vida por fé capacitados pela palavra de Deus nós chegaremos ao final desta carreira em estaremos com Cristo para todo o sempre glória a Deus por isso que esperança maravilhosa professor nós teríamos muitas coisas a discorrer ainda porque este capítulo não se esgota existem muitas lições a serem extraídas daqui mas eu espero ter de alguma maneira contribuído para que você trabalhe esse conteúdo com os seus alunos é claro deixe a sua criatividade prevalecer você foi capacitado chamado e capacitado por Deus está também buscando essa capacitação e isso honra a Deus e também honra o seu ministério então eu espero que aquilo que nós que eu estou fazendo aqui possa de alguma maneira contribuir para a sua vida e para o sucesso do seu ministério saiba que eu estou sempre orando por você mesmo não o conhecendo eu oro para cada uma por cada uma das pessoas que nos assistem para que a graça de Deus venha estar sobre você de maneira abundante dando a você sabedoria conhecimento e muita unção para que você possa fazer a obra do Senhor com excelência e pessoas venham ser edificadas que Deus te abençoe que Deus te guarde e que a sua aula seja uma bênção e que os seus alunos sejam uma bênção um forte abraço e até uma próxima oportunidade até mais que Deus te abençoe e que Deus te abençoe todos os salam e que Deus te abençoe amém te abençoe Obrigado.